Bom dia, queridos alunos das primeiras séries. Iniciaremos hoje a correção das nossas listas de exercícios referentes aos seguintes dias. Dia 23 de março foi trabalhado o surgimento da sociologia. Dia 25 de março nós trabalhamos os sociólogos clássicos da sociologia. Então, alunos, para essa tarefa de hoje foi pedido que vocês fizessem um resumo do surgimento da sociologia após ter assistido a videoaula referente ao assunto, que vocês fizessem no máximo 15 linhas e no mínimo 10 linhas. Então, meninos, eu espero que vocês tenham atentado para os seguintes pontos e ter feito os registros. A sociologia iniciou-se no século XIX e está em constantes transformações. O primeiro ponto que vocês não poderiam deixar de colocar é que a sociologia é fruto da modernidade. Mas, para nós prosseguirmos, nós temos que entender e retomarmos um ponto da história. Por quê? Foi a partir da Idade Moderna que houve uma mudança no cotidiano das pessoas. Por quê? O que aconteceu lá na Europa? Aconteceu a Revolução Científica, aconteceu o Renascimento, a Reforma Protestante, em que essa Reforma veio criticar toda a poderosa Igreja Católica, toda a poderosa Igreja Católica. Também, durante esse período da Idade Moderna, houve o quê? Um questionamento sobre o conhecimento do senso comum. Então, o senso comum passa a ser questionado e ser substituído ou ampliado pelo conhecimento científico. A sociologia, gente, também aqui gera um segundo ponto, né? A sociologia, no item 2, que nós não devemos deixar de ter colocado, que a sociologia também é fruto das duas grandes revoluções que ocorreram na Europa. A primeira revolução foi, então, a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, nós já sabemos que surgiu o quê? O capitalismo. E na Revolução Francesa surgiu o quê? Surgiu uma nova possibilidade política, com o surgimento de novas sociedades democráticas. Então, aqui também nós devemos lembrar, só com um exemplo, que as duas revoluções trouxeram mudanças radicais na Europa, sobre a Revolução Industrial. Nós, como consequência, nós temos o quê? O surgimento das cidades, o deslocamento das pessoas da zona rural para as cidades, também o surgimento de uma nova classe social, a burguesia e proletariado. Então, com todas essas mudanças radicais acontecendo na Europa, alguns filósofos, historiadores, economistas, começaram a questionar essas mudanças que ocorriam na vida das pessoas, principalmente na vida dos trabalhadores. Então, o que acontece? Então, daí a gente vê aparecendo, né, já esses pensadores, como Augusto Conte, que é o pai da sociologia. Então, daí já vai surgindo, então, uma nova disciplina, não com o nome de sociologia, como eu já falei para vocês em aula. Então, apareceu, então, essa nova disciplina, que era chamada, então, de física social. Então, daí, posteriormente, Augusto Conte muda, então, o nome dessa disciplina de ciência física para sociologia, relacionando mais com, seria mais relacionado com a vida da sociedade. E vai, então, seria, assim, uma maneira de desvincular também das áreas, né, de exatas, de biológicas também. Um outro ponto também importante, nós não podemos deixar de pontuar, seria o quê? A substituição do conhecimento, do senso comum, pelo conhecimento científico. Então, aqui, o que vai ocorrer, né? Já foi comentado, né, que as pessoas passaram, então, a valorizar muito menos, né, o conhecimento do dia a dia para com o conhecimento, então, das ciências, principalmente, né, com o advento do, com o advento da Idade Moderna, do Renascimento, com o advento, então, da Revolução Francesa, que possibilitou o surgimento, né, de novos pensadores, de outras coisas mais. Também, nós não devemos deixar de falar que o termo sociologia foi utilizado, primeiramente, pelo filósofo Augusto Conte, seria, assim, usado, como eu falei, mas de uma maneira, não estudando praticamente a disciplina de sociologia, mas seria, assim, uma maneira de estudar, de vê-la como uma ciência social. Então, em 1838, na tentativa de unificar os estudos relativos ao homem, como história, a psicologia, a economia, Augusto Conte, então, funda, então, a sociologia, baseando-se, foi chamada, então, esse pensamento dele, dessa corrente de pensamento, foi chamado também de, foi chamado também, não, foi chamado de positivismo. Então, para a gente fazer um fechamento, do que nós devemos estar atentos, é que a sociologia pertence ao grupo das ciências sociais. O objeto de estudo da sociologia engloba a análise dos fenômenos de interação entre os indivíduos, as formas internas e estruturas, seria o quê? Quais são essas formas internas das estruturas, as camadas sociais, a mobilidade social, os valores, as instituições e as normas e leis. Então, seria, a sociologia seria um estudo de toda essa interação que existe na sociedade. Bom dia, queridos alunos da primeira série. Após vocês terem assistido os três vídeos sobre os pensadores clássicos da sociologia, eu quero apenas fazer uma pequena explanação sobre esses assuntos que vocês viram, sobre esse assunto que é dessa nossa aula do dia 25 de março. Então, esses três vídeos tratam dos pensadores clássicos da sociologia, que são eles, Andrew Hay, Marx Weber e Karl Marx. E eles são considerados o tripé da sociologia. Por quê? Porque eles contribuíram imensamente para o desenvolvimento dessa ciência. Inclusive, a gente até, nós já fizemos, né, já comentamos muitas vezes em nossas aulas, porque as nossas aulas de sociologia são só enriquecidas, porque nós adotamos, né, tudo o que foi passado, tudo o que foi conhecido para o nosso prosseguimento, né, dessa ciência. Então, nós comecemos agora por Andrew Hay, ele foi considerado precursor de Augusto Conte. Vocês se lembram bem, né, que Augusto Conte foi o fundador de nossa, fundador, né, da sociologia. Então, Augusto Conte, inclusive, essa corrente de pensamento de Augusto Conte, o positivismo, é que também influenciou, né, o período republicano no Brasil, e da sua, eu vi, então, nós copiamos, né, a frase positivista, que é a nossa bandeira no Brasil, ordem e progresso. Continuando, então, sobre Andrew Hay, ele foi o primeiro, na época, ele é considerado também um filósofo, foi o primeiro filósofo a ir ao campo para compreender as estruturas sociais em que viviam as pessoas. E, para o seu estudo, ele adotou o fato social que envolvia todas as pessoas. Então, para Andrew Hay, o objetivo da sociologia deve ser o estudo dos fatos sociais, que, segundo ele, consiste em maneiras de agir, maneiras de pensar e de sentir das pessoas, e que essa maneira de pensar e de agir das pessoas exerce determinada força sobre elas, e que as obriga a obedecer regras que a sociedade impõe a elas. Então, segundo esse método, né, que foi adotado por ele, né, todas essas ações das pessoas, as leva, né, para o espírito de um senso coercitivo, né, que leva os indivíduos a se conformarem com as regras, as leis que são impostas a elas, a se conformarem também com as instituições, por exemplo, a escola, a igreja. Então, de uma maneira coercitiva, mas de aceitação, as pessoas vão sendo, vão trabalhando, né, nesse sentido de aceitação de tudo que é imposto, da imposto à sociedade sobre elas. Também, ele fala também, né, de que tudo que nós fazemos vem de reações exteriores, porque quando nós nascemos, já há uma série de regras, né, que existem, como, o que nós devemos fazer, o que nós devemos alimentar, os nossos hábitos alimentares, a nossa linguagem. E ele fala também, assim, que vem do fato social, que também essas ações são generalizadas, generalizadas para todos. Por exemplo, desde o presidente da república até o porteiro, ele deve obedecer todas essas ações que são colocadas a ele. E elas são exteriores ao indivíduo. Agora, para Max Weber, ele prima para o indivíduo, ele trabalha a ação social. O que é a ação social? É um conceito que Weber estabelece para as sociedades humanas. E essa ação só existe quando o indivíduo estabelece uma comunicação com os outros, seria assim, um feedback. Por exemplo, eu vou passar uma mensagem, eu passo uma mensagem do meu celular para um aluno. Então, a minha intenção é de que esse aluno leia essa mensagem que eu passei e me dá um retorno. Então, a ação social só é concretizada se realmente há um feedback de uma pessoa para com a outra. Então, eu, por exemplo, que estou passando a mensagem, tenho esperança de que ela vai ser lida por alguém, vai ser dado um ok, etc. Agora, nós temos também um outro pensador clássico da nossa sociologia, que é Karl Marx. Ele é um pensador alemão, um filósofo, e é considerado um dos autores clássicos da sociologia porque suas teorias sobre a sociedade contemporânea permitiu a construção e uma reflexão sobre as relações de produção. E também essa relação de produção trouxe consequências que muitas vezes ele critica, que essas consequências para o proletariado foram consequências muito maléficas. Então, Karl Marx, ele estabelece o seu método, que é chamado materialismo histórico e dialético. E ele, a sua crítica seria, assim, bastante agressiva ao capitalismo. Então, são esses os três, o tripé da nossa sociologia, do qual nós estaremos estudando com mais profundidade no segundo trimestre que nós vamos iniciar, se Deus quiser, com as nossas aulas presenciais. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. E qualquer dúvida, qualquer dúvida que vocês tiverem, posteriormente, né, se Deus quiser, nas nossas aulas nós vamos estudar, refletir mais. Então, muito obrigada. Então, muito obrigada. E aí